Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Iniciando mais um vídeo aqui Da Feira do Gado de Capoeiras Pernambuco Viu? Pra você que é mais recente, né? Seja bem-vindo aí ao canal Você que tá há mais tempo, muito obrigado E aqui É desse jeito, viu? Essa Feira do Gado de Capoeiras Pernambuco Hoje dia 12 de janeiro de 2023 E aqui já tem gado aqui, ó A partir de R$1.500 É Uma barzinha aqui, ó Um gado excepcional aí, um gado excelente Peço a vocês que vão deixando aquele joinha E vão se inscrevendo no canal pra ajudar a gente, beleza? Uma garroteira toda Uma peitaria diferenciada, ó Show de verdade, vamos lá Oi Você quer deixar o contato? Oito, sete, nove, 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 oito, meia, nove, quatorze Falar com o nosso amigo Erlão Acaba testado no gado, né? Isso aí, Erlão? Isso aí E acaba querendo mais você, arruma mais, Erlão? Sempre, sempre a gente tem Sempre, sempre a gente tem Venda permanente, no caso, né? É, sempre a gente tem Qualquer coisa, alguém interessar Só entrar em contato E pode, se o cabelo chegar e dizer Ó, eu vim através do canal do Simão Ganha um descontinho ainda ou não? Ganha um desconto, toda hora Toda hora, né? Eu gosto de trabalhar assim, gente Pra ajeitar quem compra e quem vende, né? É desse jeito Do lado, aí, ó Então é isso aí, gente Chega, liga pra o homem E diga eu vim através do canal E ganha aquele desconto, viu? Que o bom é esse Mais um curral de gado aqui Essa feira diferenciada Essa feira de capoeira, gente Até as nuvens aqui amojando A partir de 4 mil reais aqui, ó Vê só aí Você achou uma oportunidade muito boa aí? Olha só, gente A peitaria desses animais aqui, ó A partir De 4 mil reais aqui Tudo aí na média de 100 meses de prensa Aí até subindo, né? Um pouquinho Feira de capoeira, Pernambuco Vão deixando aquele joinha, gente Vão se inscrevendo Vão ajudando a gente aí no canal Beleza? Vão compartilhando aí Aqui a gente vai mais não E você quer mais receita do canal Muito obrigado aí Seja bem-vindo aí Né? Olha A partir de 4 mil reais Outro curral de nuvia A feira de gado É uma caixinha de surpresa Vê que nuviada top, gente Aqui, ó Nuviada toda voltada para o leite Aí, gente Um gado médio de tamanho Naquele gado grandão demais Também naquele gado pequeno Uma média boa Prenha Olha só aí Tem uma cidade Ponto de fazer cobertura Vê se essa nuvia Tem linhagem Vamos mostrar ali Para vocês Uma nuvia Uma puxada para a holandesa Olha a correção de cabeça Dessa nuvia ali A danada Tá se escondendo Aqui de atrás Olha aqui, ó E a padronização Dessa nuvia aqui, ó Um ano mal diferenciado Vê para trazer o seu gado aqui A partir de quanto? A venda de 2.700 A 2.700 É para queimar o preço mesmo, hein? Verdade É barato, né? O gado desse O gado desse aí Chegou a valer quanto? Mais ou menos Há 60 dias atrás 3.200, né? 3.200 para vender ligeiro, né? Verdade E aqui, gente Olha Para vocês aí E você quer deixar o contato Ou só na feira? 22.1046 Olha, pronto Pronto, pessoal Ele deixou o contato aqui Caso ele não tenha esse gado Pessoal Ele tenha vendido esse gado na feira Mas você pode ligar para ele Que ele arruma outros gados para você Só liga se realmente tiver interesse Está com o dinheiro em pronta ali Para comprar o gado Você liga para ele Que ele arruma o gado para vocês Beleza? Tanto no vidas assim Como elas jamais Enchendo mais perto de parir, né? O cabo é testado Falar com o nosso amigo Regi O apoiador aí do trabalho da gente Aí a gente agradece Três bezerra, pessoal Aqui, ó A 4.400 4.400 As três Beleza? Tem muita bezerra na feira, gente Hoje Oi Tem bastante animal aqui Tem uma noviazinha ali Tudo bom, meu cidadão? Tudo bom Essa noviazinha é sua Ela está puxuda Está pedindo quanto é? 3.300 3.300 3.300 É Aqui, ó Compa novi aí Primeiro enchatado aí Linda, linda Compa no serrinha 3.300 E aqui, pessoal O menino está com mais outros animais Aqui, mais umas bezerrazinhas aqui Extra Diferenciada, viu? Animais tudo bem Bem ajeitadozinho mesmo Só o ouro, viu? Boa demais de peito Olha Meu cidadão já pediu a conta aqui A 1.500 A 1.500 A 1.500 A 1.500 A 1.500 A 1.500 Preço de pedido aí, ó A 1.500 Preço de pedido Tem que vender Tem aquele chorinho, né? Tem o chorinho Tem que dar uma ajeitadozinho Senão não funciona, né? É verdade Desse jeito, gente Então, olha A 1.500 Quem quiser comprar o seu gado Você tem que ter uma ajeitadozinho Tem que ter uma ajeitado Olha Você quer deixar o contato Ou para comprar o gado Tem que vir à feira? Tem Deixa eu Quer deixar o contato? Deixa aí 87 99 26 26 78 É isso E o outro 9 Que acrescentou É isso Aí o dedo é 87 87 Aí fala com? Fala com o Lenilson Nosso amigo Lenilson Então tá aí, gente Tá aí, viu? Só liga se realmente Você tiver interesse A 1.500 A preço de pedido Dele aí Tem um choro grande ainda Viu? E é um gado bom Ajeitadinho aí Oi, pessoal Estamos aqui com o nosso amigo Ita E o rapaz ali, ó Seguidor do canal E Copou os animais aí Tá aqui Tá satisfeito, meu patrão Com a compra? Satisfeito O que o Ita diz? Com prova mesmo ou não? O que ele falou é certo É desse jeito É o gado primeiro A gente vai mostrar o gado aqui Pra vocês aí E olha só Que padronização de gado Bizerrada com muita raça Com muita qualidade Olha Veja só a peitaria Desses animais aqui, ó Olha Um gado desse Abaixo de Deus Não tem como dar errado não, né? Olha só aí, ó Gado Top de linha aí Valeu a pena ter comprado? Valeu É um gado bom de primeira O rapaz aí Que tá seguidor do canal E eu fico feliz aí O que eu quero proporcionar Pra turma é isso aí Quer mandar um abraço Pra turma? Manda lá Um abraço pra turma De vira, mano Galera Testar daqui Município de Pesqueira Pesqueira Município de Pesqueira Galera testada Aquele abraço É, o nosso amigo Itali Veja só aí, ó E aí Como é que você dirá aí o rapaz? Cava certo, direito O cara tem que vender uma coisinha de qualidade Sempre que vende coisa de qualidade O pessoal aparece Mas é desse jeito Engraçado, ele tá satisfeito Com a compra dele A Deus queria aí A Deus queria aí É três vacas de luxo, né? O cara tem que vender uma coisinha de luxo Oi, então passa o que você tá lá O telefone é 9647-9640 Fala com isso Pode vir à vontade Não, olha aí Valeu Deus abençoe o rapaz aí Mais uma compra aí feita através do canal Simão Pecuarista, viu? E aqui o pessoal aqui O rapaz tá com mais uns animais aqui Mais outras novia Vou pedir na doce E aí ninguém nem preço não bota Pedindo a doce que eu tô no via A doce que eu tô no via Desce e ninguém quer Nem preço não bota Mas rapaz, o negócio tá devagado, tá? É, o negócio tá devagado mais E aí o gado O gado fêmeo baixou Do mesmo jeito do gado macho Baixou Baixou de metade, né? De metade Olha gente, tá baixando demais Olha a noviazinha aqui Essa branquinha ela tá avissada não? Tá não Tá não, mas já tá no ponto mesmo, né? Já tá no ponto avissado Se você quiser fazer uma inseminação A gente pode fazer que tá no tamanho mesmo, viu? Tá Tá no peso ideal Boa de verdade, olha Vê aí, ó O tamanho dessas nuvias aí, ó E elas são boas de peito Tem uma piada de peito muito boa, viu? Girolã da armada mesmo aí, ó Pô, bem ajeitada mesmo Daqui da região 4 mil reais E caindo E a preço de pedido é de ter um chorinho, né? Ainda tem um chorinho Pra ver se vende Pra ver se vende Pra você ver como é que é o negócio Olha aqui, gente Que duas garrotazinhas Duas bezerrazinhas lindas, lindas Boa mesmo, de verdade Tem muito animal bom na feira, gente Tem muito animal bom na feira O negócio aí acaba de chegar E saber procurar, viu? Peitaria? Oxe Diferenciada, mano E aí, beleza? Tudo bom? A peitaria é diferenciada, gente, olha Um gado com Olha Veio que peitaria diferenciada aí Show de verdade Olha a outra Vê só aí Boa, boa É extra É extra Vestiçozinho de parda Meu cidadão É quanto essas não vi? 3.500 3.500 as duas aqui, gente 3.500 conto Ainda tem um descontinho, né? Eu acabo chegando pra um negócio Ainda tem uma vendida, né? Tem 3.500 conto É barato Dóia Vem aí, ó A 3.500 Saiu uma por 2k maiorzinha E a outra Saiu a 1.500 conto Eu gostei demais Dar no vídeo dos meninos aqui Muito peito Muito peito mesmo Muito arrumada Vou dar um abraço Para o nosso amigo Genaíldo, viu? Olha A 1.300 conto Olha E aquela de lá, gente 1.500 conto Aqui, ó Os meninos não é conhecido Cabo atestado Olha Vou mostrar A peitaria Dessa garrota Dessa bezerra Vê só Que peitaria, gente Olha Eita Que o negócio é diferenciado Olha E a outra é esta também E aí, tudo bom? Um gadinho aí Para o caba Ajeitar Boa de peito mesmo Olha a outra Duas reis Com uma obrada Muito boa E a de lá é quanto? 1.500 1.500 E essa? 1.300 1.300 Vê só aí, ó Só alegria O gado Esta é de Boa demais de preço Viu? É Só falta dinheiro Mas Já botaram o dinheirinho Já botaram mil Botaram mil Nessa? 1.500 Mas não dá não Para vender Não dá não Fica longe, né? Porque a rede é boa A gente está ajeitando E o calor vendendo, né? É Porque a rede do homem é boa Aqui, viu? E a outra botaram o dinheirinho Não 1.250 A outra botaram 1.300 1.300 Já ficou mais perto Mais ficou perto, né? Ficou mais perto É E o rapaz veio para cá A gente está aqui Tudo bom, meu cidadão? Tudo bem, meu amor Como é o teu nome? Claudinho Claudinho, tu é de onde? Eu sou da Bahia Da Bahia? É, mas Sou daqui de Tinha uma esposa aqui em Capoeiras Mas rapaz Acabou testado, olha Esse cara é namorado Hoje já foi namorado Da Bahia, olha Arruma Arruma um moleque aí Moro em São Paulo Moro em São Paulo Sempre eu gosto de assistir A feira de gado Eu sempre Assisto a feira de cachoeirinha Aqui de Capoeiras Capoeiras É, Tabira Caruaru Isso Da região da gente Aqui, né? Sem ter o pecado Olha, o que você está achando da feira aqui? É boa demais Muito boa Vem dar uma olhadazinha no gado Tem coisa melhor não O que você está achando da feira aí? Está boa Feira está muito boa Feira boa Tem bastante gado Bastante gado Muita opção, né? Gado barato Gado está barato E aí ainda tem aquele chorinho Acaba chegando no comprador E aí ainda tem aquele chorinho E é bastante choro ainda O pessoal chora mesmo Para vender Para ver se vende no preço melhor, né? Vende no preço porque não Dá a apertar da face Foi um abraço Manda um abraço para a família Ali um abraço pessoal lá da Bahia Um abraço Meio bom lá E muito obrigado aí Por você estar ocupando o meu trabalho E continuar assistindo, viu? E seja bem-vindo aqui a feira E aqui é mais outra bezerra, viu gente? Está aqui, olha Diferenciada Chama Eu estou observando A bezerra e ele oferece na reunião Você está tornando Aí é 1900, é isso? Primeira 1900 conto A bezerra aqui, gente, olha Mostra a peitaria Muita raça aqui, viu gente? Olha Boa de verdade E a feira não para É chegando o gado, gente, olha O gado, é gado Muito gado bom Olha, o reis aí produzindo leite E olha, a gente está aqui Uma bezerra Olha o que é bom aí Uma bezerra aqui Diferenciada Olha Eita bezerra arrumada Olha, filho de boi puro Olha Muito boa A pedida é de A pedida é 800 800 conto a pedida dela, gente, olha Eita bezerra boa Para quem gosta, olha Com muita raça Bora, nosso amigo Saulo Saulo Vitorino Gosta de estar investindo aí na genética do gi Olha aí, Saulo Bezerra muito linda aí, olha Filho de boi puro Olha, você sabe mais ou menos quanto a mãe dela dava de leite, não? A mãe dela dava 15, 16 15, 16 Em uma ordenha só era mais? 800 800 É em uma ordenha só ou mais? É 800 A senhora está dando uma ordenha 9, 10 em cada ordenha 9, 10 em cada ordenha 20 quilos de leite É nosso É o que? Até agora não Vai de boa Pra simão